Ela fica grande assim? Vai, tô filmando. Encoste mais perto do teu rosto, vai, Ana. Essa lá é muito pequena. Só fez essa lá é muito pequena. Estoura. Essa diminuiu. Essa lá é muito pequena. Vai, Tatu, deite do lado dela aí, Tatu. Não, não, só vou vir a vida. Vai, 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 vai. Vai, chega de novo aí, dia. Agora. Agora. Segurei, segurei, segurei. Vai, Tatu, vai, Tatu, fica perto dela. Vai, Tatu.